Um jogo de ação indie que foi lançado na última semana é o Remedium. Eu recebi o código dos desenvolvedores pra dar uma conferida nele e agora vim aqui falar do que ele se trata. Pra acompanhar mais vídeos desse estilo, se inscrevam no canal. O Remedium utiliza um gameplay de ação com câmera isométrica, estilo jogos como Diablo, mas ele reduz o foco nas parcelas RPGs e aumenta na parcela de ação. Ele não tem nenhum sistema de loot elaborado, por exemplo. Apenas customização nas armas, que vão ser armas de fogo, como 12 metralhador e lança-granada, melhorias e alterações nas habilidades, que são uma esquiva, uma granada e uma cura, e um sistema de modificações que o personagem vai sofrendo conforme o player vai progredindo. O personagem adquire espécies de doenças, que adicionam penalidades aos seus atributos. É possível curar essas doenças utilizando recursos que são coletados. Esses mesmos recursos servem pra utilizar as munições modificadas das armas que o personagem vai ter, o que é um sistema meio bizarro de ser combinado. No início, é possível ativar uma opção de incluir um narrador ou não, mas ele fala bem pouco. O jogo tem um nível de produção baixo e ainda não tá completo. O player também tem acesso a um diário com diversas informações sobre os monstros que encontra, mostrando fraquezas e outros detalhes. Os chefes que o player enfrentar são sentinelas, como se fossem robôs do universo do jogo, semelhantes aos personagens que o player utiliza no outro jogo Remedium, que eu trouxe aqui um tempo atrás, o Remedium Sentinels. É possível coletar a essência dessas sentinelas pra utilizá-las nas modificações das habilidades, como deixar a esquiva eletrificada ou modificar a granada. As munições normais de cada arma são infinitas, mas as modificadas, como flamejantes ou eletrizantes, têm a limitação dos recursos que eu falei. No início, é possível escolher entre três dificuldades pra jogar. A progressão inicia bem linear e depois vai se tornando mais dinâmica, com vários elementos de abrir atalhos e liberar portas que antes não eram acessíveis, em um cenário com uma atmosfera bem legal. O jogo também dá a opção de ativar uma seta que aponta qual a direção em que o player precisa progredir em seguida. Como já é de se esperar em um RPG de ação desse estilo, o gameplay tem uma certa repetição. Por conta do Remedium não ter um sistema de loot ou árvore de talentos tradicional, ela acaba sendo maior ainda. Apesar da progressão mais contínua e linear, a alta repetição de inimigos e os chefes praticamente iguais dão uma comprometida. A única diferença nesses chefes é que um sentinela usa fogo, outro usa veneno e por aí vai. O jogo tem alguns itens opcionais pra serem coletados, que aumentam as possibilidades de o player customizar o personagem e evitar de ter as doenças que geram alguma penalidade nos atributos, como redução na velocidade das armas. No geral, Remedium tem uma atmosfera bem legal e um gameplay bem satisfatório, mas sistemas que precisam ser mais elaborados e fazerem um pouco mais de sentido. Eu vou dar mais uma conferida nele quando nós tivermos o jogo completo. Esse é o Remedium, que tá disponível na Steam. Valeu por quem acompanhou até aqui, deixem um like caso tenham gostado e até mais.